Olá gente, tudo bem? Tudo beleza? Como é que estão as coisas? O meu vídeo de hoje pra vocês, eu vou falar do corta-curse, viu? Mas não se esqueça de deixar o like lá, galera. Se inscreva lá no meu canal, vai lá no sininho de notificações, dê e toque lá, galera. Deixa o beleza pra nós botar esse canal de hoje pra bombar, viu, galera? Vamos lá falar do corta-curse. O corta-curse é indicado para o tratamento pra diarreia. É um tratamento que pode salvar o seu rebanho, galera. Porque não tem jeito, né, que às vezes no seu rebanho chega um ou dois animais, ou até mais, né, com diarreia. Você pode estar fazendo o tratamento em corta-curse. O corta-curse, gente, ele age na hora. O curso é você aplicar. Você aplicou e ele tá fazendo efeito tudo na hora. Rapidinho o seu animal, seu animais aí vai melhorar. Se você aplicando o corta-curse. O corta-curse, gente, é um produto que não pode faltar aí na sua fazenda, na sua farmácia aí. Você que é criador, não deixa faltar o corta-curse. Porque o corta-curse pode salvar o seu rebanho todo, gente. O corta-curse é muito... É bom pra diarreia. É um produto bom, forte, viu? E vai agir na hora. Produto bom que o corta-curse age na hora, né? Porque tem produto que às vezes você aplica e vai esperar 24 horas pra ele agir. Já o corta-curse, o curso é se você aplicar. Aplicou, ele tá fazendo efeito na hora. Oi, gente. Eu vou falar pra vocês as ML. Quanto que pode aplicar no animais, viu? É um ML para cada 10 quilos de peso vivo, viu, gente? Você não se esqueça. É um ML para cada 10 quilos de peso vivo. Vocês podem estar fazendo essa aplicação aí no seu animais que tá com diarreia. Você vai encostar e você vai ter resultado, viu, gente? Do corta-curso. O corta-curso é indicado para esse tratamento aí, galera, do seu animais. É isso aí, galera. Eu já tô falando do corta-curso aí pra vocês não deixar... Você que é criador, não deixar faltar na sua farmácia aí que tem que ter pra fazer esse tratamento antes mesmo no seu animais que tá com diarreia. É isso aí, gente. Um forte abraço e tamo junto, viu? Tchau. Tchau. Tchau.